Bem, ainda mais, nomeadamente, as vítimas de violência doméstica, e obviamente não vou abordar todo o fenómeno, porque ele é muito vasto e abrangente, mas vou abordar as questões que têm a ver com o sistema de justiça. As vítimas de violência doméstica vivem estas situações, esta agressão de uma forma muito paradoxal, por um lado têm que ir para casa, por outro lado sabemos que é em casa que não são protegidas, antes pelo contrário, são mais expostas à violência doméstica e, portanto, isto também vai introduzir seguramente alguns recuos naquilo que vínhamos a afirmar como sendo os novos valores de uma diminuição da tolerância face a estas situações, que neste contexto, obviamente, e a prova já está aí à vista, esta tolerância até está a aumentar e o silenciamento que vínhamos conseguindo quebrar também está a aumentar. O Governo, face a esta situação toda, não demorou em construir um conjunto de respostas, muito urgentes e muito úteis, nomeadamente tudo o que tem a ver com o reforço das linhas telefónicas, também a criação de um sistema SMS, mas queria-me referir sobretudo à Lei 9 de 2020, que com grande humanismo, como também já aqui foi dito, este regime excepcional de flexibilização das penas excepcionou, e bem, os condenados por violência doméstica e maus-tratos e também os crimes contra a liberdade sexual e a autodeterminação sexual. E a Senhora Ministra, também não posso deixar de o referir, fez uma reunião inédita com organizações não governamentais para avaliar os impactos ao nível do sistema da justiça, no sentido de se poderem proteger as vítimas e aproximá-las do sistema de proteção. Neste contexto, também foi aprovada a semana passada, no Conselho de Ministros, o diploma de que aqui se falou já, que obviamente que não resulta desta situação de Covid, mas também permitirá, em qualquer circunstância, também nesta, que a justiça se torne mais seller, como é desejado, portanto, nós não vemos que o diploma venha em má altura, antes, pelo contrário, não há má altura para diplomas tão bons como estes poderem ser aprovados, portanto, teria também muito a dizer relativamente a esta matéria, mas Senhora Ministra, eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta, sabendo nós que a prisão preventiva, por exemplo, os presos por violência doméstica tinham vindo a aumentar no último ano, na linha de prisão preventiva dos 80%, os presos na linha também dos 23%, portanto, um sistema que se tornava eficaz, com este contexto da Covid haverá seguramente uma certa contenção à aplicação da prisão preventiva. E eu gostaria de equacionar a hipótese de, em alguns contextos, para determinado tipo de crimes, onde obviamente a prisão se justifica e que também foram excepcionados... Excepcionados, Senhor Presidente, só para terminar a pergunta, e que foram excepcionados no quadro da lei agora aplicada à violência doméstica, se não se poderia pensar também num regime para que este tipo de prisão preventiva pudesse ser acolhida num espaço confinado nas prisões, para que, obviamente, quem tem que aplicar não tivesse nenhum constrangimento quando tenho que o fazer nas situações de violência doméstica.